Castilho e Falcões do Norte ocupam os dois últimos lugares. As duas equipas defrontaram-se e anularam-se com igualdade a uma bola. Na partida que abriu a sexta e penúltima jornada do torneio de abertura de futebol da primeira divisão de São Vicente, os dois últimos classificados, Castilho e Falcões do Norte, com os mesmos três pontos, não foram além de um empate a uma bola, com o Castilho a dar o primeiro sinal de perigo aos 16 minutos, na cobrança de um pontapé da livre que Léo defendeu. Três minutos depois, grande oportunidade de gol para a equipa treinada por Miqui, com cara a arrematar para fora. O Castilho pressionava e tentava de todas as formas chegar à vantagem, mas pecava pela finalização, como neste lance de bola parada para o cabeceamento de Ken, com a bola a ficar com Miqui a arrematar a queima-roupa e Léo outra vez a evitar o 1-0. Na recarga, Roger completamente à vontade a desperdiçar esta grande oportunidade. O Castilho dominava o jogo com maior posse de bola e a criar oportunidades, mas fraco na finalização. E na segunda parte, o jogo manteve a mesma dinâmica, com o Castilho a conseguir o golo aos 61 minutos, por intermédio de Maru a colocar a bola no fundo da baliza da equipe de Xande Alecrim. A equipa treinada por Zé Diangolo seguiu tendo dificuldades para criar as jogadas e apostava nas bolas paradas. Aos 64 minutos, Djamal lançado na segunda parte tentou surpreender Delvis de longe, mas o guarda-redes do Castilho estava atento e com uma grande defesa a evitar o golo. Mais de 5 minutos depois, Vinha com o remate bem colocado, conseguiu colocar a bola na rede, igualando o placar no ADR de Senna. Delvis bem que se esticou, mas nada pôde fazer e estava restabelecido a igualdade no marcador. Castilho ainda pressionou a procura do golo de vantagem, mas o jogo acabou por terminar empatado a uma bola.